Música Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A célebre frase do cineasta Glauber Rocha serve de estímulo para a Escola Municipal Especial Eliseu Paglioli. Música Através do uso da ferramenta audiovisual, alunos com necessidades especiais utilizam elementos do cinema como recurso de aprendizagem. Uma estratégia diferente para estudar conteúdo. A gente já fez estudos ambientais e transformou em história. A história de Porto Alegre através das lendas urbanas, que é uma coisa que a gurizada adora. E com esse trabalho tu consegue trazer alunos mais difíceis, que às vezes estão à margem na sala, que acabam se envolvendo de uma outra maneira, seja no lugar da técnica, seja no lugar do ator. Porque o legal do audiovisual é que ele te oferece estratégias diferentes de organizar o grupo. Tem lugar para todo mundo. As histórias eles criam, aqui no caso a gente começou, eles selecionaram o gênero, Eles queriam fazer um filme de terror e a gente começou a conversar o que era a ideia de terror para cada um. Por isso tantos personagens diferentes. Cada um traz um acervo, aquele personagem que mais me apavora. E aí foi construída a história. Eu fiz teatro, minhas antações, daí nós somos acostumados. Ah, vocês já fazem teatro faz tempo. Já. Música Os alunos passam por ensaios que envolvem muita diversão. Música O teatro é um pouco diferente porque vai trabalhar todo o corpo, né? A gente vai fazer um trabalho de corpo com eles, de improvisação, né? Improvisação coletiva, jogos teatrais. E assim, mas também a gente acaba filmando esses trabalhos, a gente acaba registrando, né? E muitas vezes usa esse material para projetar nas próprias produções que a gente faz no final do ano. Música O que muda na sala de aula, assim, para ele? É uma experiência que tu tem na tua vida, entende? Assim, que tu pode falar dela e se orgulhar dela, né? E fazer amigos nela. Música Música